O que eu faço é pra ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer. Sim, Senhor. É o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. 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 me basta em tua presença é o meu prazer só tua graça me basta em tua presença é o meu prazer é o meu prazer